De acordo com a, inciso 50º, Municipal 701-2012 Avos, Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, é correto afirmar que o inquérito administrativo, de natureza investigativa e com caráter reservado, poderá ser instaurado pelo Corregedor-Geral, de ofício, ou por provocação do Procurador-Geral do Município ou do Conselho Superior. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 90, o inquérito administrativo, de natureza investigativa e com caráter reservado, poderá ser instaurado pelo Corregedor-Geral, de ofício, ou por, provocação do Procurador-Geral do Município ou do Conselho Superior.